Boa noite turma, estou aqui no finalzinho de noite, em um dos poucos espaços de tempo livre que eu tenho no dia, para gravar esse vídeo e também comemorar o dia dos namorados. O dia dos namorados que muitos dizem que é só dos namorados, que não é dos solteiros, acho que não, acho que o dia dos namorados também é dos solteiros, mas é dos solteiros comemorarem junto com os amigos que você tem de casal, no meu caso quero comemorar aqui com o Ari e com a Elisane, são dois amigos meus que são um casal, e comemorar junto com eles. E também porque se agora nós estamos solteiros, talvez daqui uns dias ou no próximo dia dos namorados será nossa vez estar namorando, estar acompanhado e estar comemorando diretamente esse dia. E para comemorar o dia dos namorados, eu acho que nada melhor do que uma canção para poder dizer em alguns versos tudo aquilo que a mulher, uma mulher espera ouvir de um homem. E eu acho que é o sonho de todo homem poder ser e poder dizer isso para uma mulher. A música que eu vou cantar aqui, ela é do artista Lucas Lucco, e está presente no último trabalho dele, trabalho artístico, que chega daqui uns dias. Mas eu considero ela a canção 2014, o dia dos namorados, que é assim. E aí, olá, você me esperava né, prazer sou seu príncipe, cheio de defeitos, infelizmente sou só um cara normal, sem nenhum castelo, nem cavalo branco, Eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer chorar, mas eu tô tentando, tentando melhorar. Quero escrever a nossa história, você princesa, vamos agora, será que rola? E eu quero ser seu príncipe encantado, seu eterno namorado, te acordar com um beijo meu. E eu quero ser seu príncipe perfeito, se não for eu dou um jeito, você sabe, eu sempre dou um jeito. Eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer chorar, mas eu tô tentando, tentando melhorar. Quero escrever a nossa história, você princesa, vamos agora, será que rola? E eu quero ser seu príncipe encantado, seu eterno namorado, te acordar com um beijo meu. E eu quero ser seu príncipe perfeito, se não for eu dou um jeito, você sabe, eu sempre dou um jeito. Tá aí, príncipe, pra vocês que estão namorando e também pras pessoas solteiras que talvez daqui um dia estejam namorando e talvez querem conquistar uma mulher. Essa é uma boa pedida. Boa noite.